Carro Mendes, agora aqui no bairro Glória, porque eu estou na Globo Renault, quer trocar de carro, quer levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro, então vem para cá, porque aqui é muito fácil, a avaliação do seminovo na troca é a melhor, tem a melhor equipe de vendas e Renault é Renault, Nizio, bom dia! Bom dia, Fábio, com certeza. Convite especial para você que tem o seu CNPJ, venha para cá, faça o seu orçamento comigo antes de você fechar o seu negócio, você é PCD, pessoa física, jurídica, vem para cá, me procure, meu nome é Nizio, eu vou facilitar tudo para você, tenho com entrada, sem entrada, tenho taxa zero, vários planos para você, venha, me procure, eu vou fazer o melhor negócio para você e a melhor avaliação do seminovo está aqui, vem já! Vem para a Globo Renault do bairro Glória, aqui dá negócio bom, rápido e fácil, olha a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui na Globo Renault do bairro Glória, o Renault Quid Life, a partir de R$ 32.490, a partir de R$ 32.490, para esta semana na Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Captur Zen, é completa, já em 2018, a partir de R$ 79.990, R$ 79.990, não dá para perder a oportunidade, vem para a Globo Renault do bairro Glória, aqui as ofertas estão incríveis nesta semana, mais uma, Renault Sandero Vibe, este é completo, vai com GPS, farol de milha, sensor de estacionamento, a partir de R$ 46.990, a partir de R$ 46.990, seu seminovo na troca, aqui recebe a melhor avaliação, pode ter certeza, vem para cá, vem para a Globo Renault do bairro Glória, mais uma super oferta, Renault Logan Autentic 1.0, é completo, a partir de R$ 45.850, a partir de R$ 45.850, para fechar as ofertas desta semana, na linha zero quilômetro da Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos a Renault Duster Dinamic, este é câmbio automático, é CVT, seis marchas, completaça, a partir de R$ 76.990, a partir de R$ 76.990, mas na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também o melhor seminovo, olha só a oferta que a gente preparou para você, nos seminovos, preparamos este Figa de Palio Atrativ 1.0, ele é completo, ar direção, ventros e travas elétricas, R$ 2.017, ao ano, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, as melhores ofertas definitivamente estão aqui, Nízio. Com certeza, vem já para cá, Rua 15 de novembro, R$ 3.622, aqui no Glória, e o fone é R$ 3.402, R$ 3.000, vem já. Vem para a Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.